Olá meus amigos do canal plantar é viver mais uma dica e utilizando arroz meus amigos qual é o segredo para ter orquídeas tão bonitas com bastante raízes meus amigos qual o segredo para ter uma samambaia extremamente verde e regorado que que você utiliza aí daniel para deixar suas samambaias extremamente verdes e bonitas apenas e exclusivamente isso daqui ó além de aguar eu água elas todas vezes é 3 4 vezes por semana dependendo da temperatura da minha região mas esse adubo aqui ó que é um enraizador extremamente potente para suas plantas que você vai utilizar arroz meus amigos arroz que tem na sua casa aí arroz integral independente do tipo de arroz você vai triturar esse arroz no liquidificador até obter este pó aqui ó até chegar a ficar o granulado do pó que é o que interessa literalmente para gente o que que tem nesse arroz que contém nesse pó esse pó é rico em vitaminas rico em proteínas esse arroz tem vitaminas do complexo b o arroz também é um hormônio enraizador que multiplica as raízes da sua orquídeas ajuda e o desenvolvimento de raiz da sua samambaias contém silício contém muita nutrição e potássio fósforo e magnésio o que vocês vão fazer para esse mega adubo e apenas de arroz dela dá certo você vai triturar um copo de 230 ml você vai encher um copo desse daqui triturar ele todo no liquidificador até virar esse pó quanto mais pó possível melhor chegou a esse ponto do pó que é o que interessa pra gente a gente vai virar todo esse pó é uma garrafa assim exatamente assim de dois litros depois que você virar esse pó nessa garrafa de dois litros você vai preencher ela por completo até o alto com água água meu amigo água comum você vai colocar água e vai deixar esse produto esse enraizador esse adubo descansar de um dia para o outro se você fez no final da tarde de hoje você vai fazer amanhã é a utilização desse adubo é prático simples e eficaz você deixando ele descansar você vai fazer um furo na garrafa e vai nutrir as suas plantas jogando gradativamente em todas as raízes outra dica importante meus amigos você vai fazer isso sempre no final da tarde porque Daniel você vai no final da tarde vai aguar suas plantas vai chegar com esse hormônio enraizador esse adubo extremamente natural e vai aguar as raízes já úmidas para que o hormônio possa aumentar e multiplicar as raízes das suas orquídeas e fazer o desenvolvimento aí das suas floríferas frutíferas e as suas samambaia porque que tem que ser porque o arroz pó vai ficar aqui no fundo vocês podem perceber que está tudo aí no fundo ele vai soltar mais nutrição o restante da nutrição o pó e vai passar para toda a água aí você vai nutrir as suas plantas com mais eficiência e eficácia Daniel esse adubo é completo sim ele é completo ele é muito bom para vocês mas vocês podem aumentar esse adubo fazer um adubo melhor ainda melhor o que que eu tenho que utilizar Daniel vocês vão utilizar carvão sabe aquela cinza de carvão que tem no fogão a lenha aquela de queimada de madeira no meio da rua então você vai pegar aquele pó e misturar junto com o nosso arroz meus amigos isso sim é nutrição para suas orquídeas isso é um adubo mágico você colocando esse esse essa cinza de queimada cinza de fogão a lenha juntamente vai ficar maravilhoso eu sempre uso a proporção de dois por um se eu usei um de arroz né eu vou utilizar aí dois da cinza para aumentar ainda mais o desenvolvimento o crescimento aí de novas raízes e adubação eu uso uma porção dessa aqui de arroz para duas porções de cinza aquela aquele farelo de queimada de madeira porque porque a a cinza ela controla acidez do solo ela deixa o solo extremamente adaptável para suas plantas poder se multiplicar criar muitas raízes é muito bom para ser utilizado em horta principalmente em frutíferas palmeiras orquídeas então além desse adubo ser maravilhoso para suas orquídeas caro você tem aí em casa a cinza de queimada vai ser muito é gratificante poder utilizar é isso aí meus amigos a dica de hoje é sobre esse esse adubo riquíssimo em nutrição voltado aí ao arroz utilizado em casa e eu convido a você a deixar um joinha para ajudar o canal se multiplicar clicar em se inscrever ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos nossas notificações um abraço meus amigos e fiquem com deus e aí e aí e aí